Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Olha só a pergunta, muitas pessoas estão vacinadas até mesmo com a segunda dose, graças a Deus, né? E muitas já até pegaram a Covid-19, mas já se sabe que isso não significa que essas pessoas estão livres de contrair novamente. Qual a probabilidade de se contrair a Covid-19 da forma grave, precisando até ser internado? Doutor José Wilson, Zangerola me responde para todos nós, né? Boa tarde, doutor José Wilson. Bom, boa tarde, Maíta, tudo bem? A pergunta que me fazem sempre é essa, tomar a vacina me protege? Me protege do quê? Quanto? Algumas respostas nós já temos, tomar a vacina me protege, você tem menos chance de ficar doente e se ficar doente você tem menos chance de agravar e se agravar tem menos chance de morrer. Então, a proteção da vacina, embora não seja de 100%, ela é boa o suficiente para valer a pena a gente vacinar. Muitas dúvidas permanecem, né? Qual vai ser a proteção que essa vacina vai dar com essas novas variantes que estão chegando? Quanto tempo vai durar essa proteção e quando que eu vou precisar fazer uma outra dose de reforço? Será que nós tomaremos a mesma vacina no ano que vem ou vamos tomar vacinas diferentes? Para essas perguntas eu não tenho resposta, ninguém tem. Isso está sendo estudado agora. Quando chegar a hora, nós vamos ter essa resposta. Mas eu vou insistir. Nós só estamos vivendo um momento menos complicado nos hospitais. Nós só estamos vivendo um momento de diminuição de número de mortes, de diminuição de número de ocupação de UTI, graças à vacina. Se as pessoas não tivessem se vacinado, nós estaríamos ainda naquele sufoco que a gente estava há pouco tempo atrás. É importante que todos vacinem, é importante que todos complementem as suas doses e é importante que toda a população brasileira que possa ser vacinada, seja vacinada. Com qualquer vacina disponível. No futuro, novas vacinas virão. Talvez melhores do que essa, talvez mais qualificadas do que essa. Beleza? Se isso acontecer no futuro, a gente toma uma vacina melhor no futuro. Mas no presente temos que tomar essas vacinas que estão aí, porque elas fazem muita diferença no controle da epidemia. Espero que eu tenha respondido a dúvida e estou sempre à disposição. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Zé Wilson. É isso aí. Tem que vacinar e precisamos continuar com todos os cuidados.